Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo maravilha, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem. A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Vamos às manchetes. Após anúncios de Pazuello, Cláudio Castro confirma vacinação no Rio para quarta-feira. Após início da vacinação contra Covid-19, Dói e Pazuello colocam farpas. Anvisa lidera por unanimidade o uso emergencial das vacinas Cronavac e Oxfam. A aprovação de uso emergencial das vacinas simboliza a derrota no negacionismo, assim como a PCdoB. Pessoas ainda poderão perder vidas por atraso do governo federal de Secretaria de Saúde de São Paulo. Flávio Bolsonaro vibra com a aprovação de vacinas pela Anvisa. Grande dia! Enem tem abstenção recorde de 51,5%. Ministro, culpa medo de contaminação. Galeria. Brasileiros recebem doses da Cronavac após aprovação de uso emergencial. Shoppings e supermercados poderão ser usados como pontos de vacinação em todo o estado. Hoje é o dia D, dia da vitória e da democracia, diz Dória após a primeira vacinação. Dória diz que determinar a Butantã a entrega de vacinas para que saúde distribua. Indígena é a segunda brasileira a receber vacina contra o Viu de 19 em São Paulo. Número de vacinas do Butantã para o estado de São Paulo é de 1.357.640, diz Dimas Copas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Botafogo luta, mas é superado pelo Santos. Permanece na lanterna do Brasileiro. Derrota para o Coritiba faz risco de abaixamento do Vasco subir para 25%. Após derrota, Luxemburgo dá discurso motivador, mas ressalta. Não tivemos atuação convincente. Fluminense volta a vencer e Marcão demonstra alívio para retomarmos a confiança. Tática usada pelo Flamengo no Mundial pode ser arma para o Liverpool, diz o portal inglês. Espera aí. Só um momento. Ah não, essa... Ah, espera aí, só um momento. Só um momento. Acho que essa notícia é antiga. Não? Vou dar uma olhada. Não, não é não. Nem antiga não. Tática usada pelo Flamengo no Mundial pode ser arma para parar o Liverpool, diz o portal inglês. Cícero vai deixar o Botafogo em caso de rebaixamento, passa a RB. O clube mexicano teria interesse na contratação de Canu, zagueiro do Botafogo. O Flamengo recebe oferta de clube da Ucrânia para emprestar atacante P.O. Na coluna Gazette, Romário vai à praia com a Morena, apontada como sua nova namorada. Fã que desistiu de processo tem outra ação contra a Anitta e a Netflix. O Nego do Boel tem portas fechadas na Globo. Também puder, né? Depois do caso com a Globo da Reis. Depois do término de um amor com a Globo da Reis. André Suéac ameaça a P.P.A.S. 2 da Universal. Não admito que me comparem, é o diabo. Erika Belchior, do áudio de Elisa Barcelos, diz que não vazou conversa. Não é um grupo de amigas, diz Karim Rios sobre Ruj no WhatsApp. Duda Reis consegue medida protetiva contra o Nego do Boel. Na coluna no WhatsApp, mensagem Eu não autorizo faz com que o WhatsApp não use suas forças em nova regra. E ainda, falta oxigênio em Manaus porque o governador não quer comprar a oposição e tem dívida com o fornecedor. E ainda, antivacinas e bolsonaristas inundam redes sociais com denúncias falsas de vacinação em Senado. No saco bizarro, o jovem, amarrado à árvore, confia um plástico após não pagar por tatuagem. E a última do J.A., uma piadinha para levantar o seu astral. O canal do Remini começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo Amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o estilo e um gol. Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco, mais uma na conta. Boa, seu Túlio. O seu Big voltou, voltou. Novinho em folha, agora é muito mais qualidade. O novo Big é Big, é Big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo Big é barato, barato você só ganha. Vem pra economia de verdade, então se ligue. Comprar no Big é bem melhor de fato. O novo Big é bom, Big e barato. O novo Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com o Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com o Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mas que amigos, friends. Chegou o Pix, o jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro. Com o Pix é Rapidix, cai na conta em segundos. Com o Pix é Facilix, é aceito de qualquer banco pra qualquer banco. Com o Pix é Tranquilix, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é Pix, fácil, rápido e seguro. Experimente, é o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros. Banco Central, Governo Federal. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes, com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas, estamos juntos pro que der e vier. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga. É vegano quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Não andamos em um jornal cheio de notícias até o fim. Alvo, muito bem. De volta aí pra você. Após anúncio de Pazuello, Cláudio Castro confirma a vacinação no Rio para quarta-feira. O governador em exercício do Estado viaja nesta madrugada para São Paulo, onde participa de um encontro com o Ministro da Saúde. O governo do Estado do Rio de Janeiro confirmou neste domingo, dia 17, que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada na próxima quarta-feira, dia 20, em todos os seus 92 municípios. A confirmação vem depois do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciar oficialmente a data nesta tarde, em coletiva da pasta. A Agência Nacional de Física e Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford-AstraZeneca. As doses dos imunizantes serão distribuídas a todos os Estados a partir das 7 horas da manhã desta segunda-feira, segundo o Ministro da Saúde. Em nota, o governo do Rio afirmou que está preparado para a orientação e o apoio na aplicação das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca a todos os 92 municípios do Rio de Janeiro, de forma simultânea e proporcional. Cláudio Castro viaja nesta madrugada para São Paulo, onde amanhã participará, quer dizer, no caso, segunda-feira participará de um encontro de governadores com o Ministro Eduardo Pazuello para trazer as doses da vacina para o Rio. Esta é uma vacinação para todos, sem discriminação, mantendo e respeitando as instituições. Confiamos nos técnicos da Anvisa no Plano Nacional de Imunização e agora todos os Estados, todos os municípios, juntos, serão atendidos. Será uma vacina para todos, ressaltou o governador em exercício do Rio. Para a vacinação, a Secretaria de Estado de Saúde, SES, vai seguir o Plano Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde. Assim, serão respeitados os grupos prioritários, definidos previamente e divididos em quatro fases. A primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, e a população indígena. A segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a vacinação de pessoas com comorbidades. A quarta fase abrange a professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. De acordo com o governo, foram definidos 1.500 postos de saúde e clínicas da família, que devem participar da imunização. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde pode abrir mais 3 mil pontos de apoio, utilizando espaços, sacolas, supermercados, shoppings e quartéis dos bombeiros. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Cláudia Mello, ressalta a importância de vacinar a população fluminense. A população alvo para a vacinação pode e precisa acreditar na importância deste momento, após a avaliação criteriosa realizada pela Anvisa, definindo a segurança de ambas. Os dois milizantes trarão diminuição de casos no enfrentamento à doença. A vacinação aumentará a proteção individual e coletiva da população. Complexo de Israel pode ganhar força. Vertente evangélica da facção 3º Comando Puro, TCP, liderada pelo traficante Alva Malaquias, o Peixão, estaria ganhando simpatizantes na ilha do Governador. A ideologia dos traficantes do Complexo de Israel pode estar se expandindo para outras comunidades do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a vertente evangélica dentro da facção 3º Comando Puro, TCP, do traficante Alva Malaquias e Santa Rosa, o Peixão, na Cidade Alta, Parada de Lucas e Gajela, na Zona Norte, estaria ganhando simpatizantes na ilha do Governador. De acordo com investigações, as evidências do tráfico do Morro do Bender, na ilha, Marcos Vinícius Luiz Santos Chapola e Mário Henrique Paranjo Oliveira, o Neves e também o TCP, estariam pensando assumir a doutrina religiosa usada por Peixão. Eles são da mesma facção e se respeitam, mas não é de hoje. Também que lá na ilha o tráfico demonstra sinais de religiosidade, que explicou o investigador. O antigo chefe do tráfico na ilha do Governador, Fernando Gomes de Freitas, o Fernando de um Guayabu, morto em confronto com a polícia em 2019, também se declarava evangélico. Segundo a polícia, ele teria sido uma das primeiras audiências do TCP a se converter. Por conta de sua fé, Guayabu não permitia qualquer manifestação de religiões de matriz africana e já chegou a ordenar a destruição de centros de umbanda no mundo do Enem em 2017. A prática foi reproduzida dois anos depois por Peixão, que também ordenou a depredação de terreiros, segundo investigações da polícia civil. Chapola, sucessor de Guayabu, é mais um dos traficantes que se declara evangélico e também não permite manifestações de religiões de matriz africana, segundo o promotor do Ministério Público, Salvei Lai. Profeta da Bíblia Segundo a polícia civil, a religiosidade de Peixão é tamanha que ele se intitua de Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha, que se autodenomina Tropa do Arão. O próprio nome complexo de Israel seria uma referência à terra prometida, de acordo com as investigações. Outro exemplo da religiosidade de Peixão está nos símbolos usados para marcar seus territórios, a bandeira de Israel e a estrela de Davi. Estes símbolos geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Um exemplo está na cidade alta, onde foi instalada uma estrela de Davi que pode ser vista a mais de 2,5 km de distância. Segundo a polícia, a bandeira de Israel tem sido usada também em comunidades gerenciadas pelo TCP em Guadalupe, na zona norte do Rio e até em Angra dos Reis. Traficante se compara ao profeta da Bíblia. Segundo a polícia civil, a religiosidade de Peixão é tamanha que ele chega a se intitular de Arão, o profeta de Deus e irmão de Moisés. Dessa forma, sua quadrilha também acabou se autodenominando Tropa do Arão. O próprio nome complexo de Israel seria em referência à terra prometida, de acordo com as investigações. Quem passa pela Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, consegue visualizar uma grande estrela de Davi, num ponto alto da comunidade. Na altura de Paradas de Lutas, também é possível ver a bandeira israelense. Policiais afirmam que essa é mais uma expressão da religiosidade do traficante Peixão. Nas redes sociais, os criminosos que integram a quadrilha usam em seus perfis o símbolo da bandeira de Israel, ao lado de seus nomes. O baile funk da região também é conhecido como Baile de Israel. Segundo a polícia, a bandeira de Israel tem sido inclusive usada como um símbolo de algumas comunidades gerenciadas pelo TCP, como Parque Belém, Entre os Reis, e Muquil, em Guadalupe, na Zona Norte. Complexo de Israel na Baixada Agentes da Delegacia Especializada em Armas e Explosivos em Munições, desarmam, apoiaram que Peixão tem sob seu comando cerca de 300 soldados, divididos entre a Cidade Alta, Parada dos Lucas, Guadalupe, Capal e Cinco Bocas, comunidades que formam o Complexo de Israel na Zona Norte. A Troca do Arão possuía cerca de 200 soldados. Investigações apontam que a gestão de Peixão já se estendeu para a Baixada Fluminense. Segundo o delegado Gustavo Castro, titulado em Delegacia de Combate às Drogas, Recódio, Parada dos Lucas e Guadalupe, são os fornecedores de drogas da Savela do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, e Parque Paulista em Duque de Caxias. Em 2019, Peixão foi acusado de ordenar ataques a terreiros na Baixada. Peixão também fez aliança com a milícia. Um dos objetivos de Peixão, a invasão ao Complexo da Penha e Dutti Criminosos do C.V., parece ter tido uma nova etapa no fim de 2020, que a liderada do Traficante se unia a milicianos de Brajipino. O pacto rendeu a alva o comando da venda de drogas nas comunidades Quitungo e Guapóia. Quer dizer, aqui perto, né? A união foi descoberta pela polícia civil durante a investigação de um homicídio na localidade do Dourado, onde apenas a milícia do Quitungo atuava até então. As vítimas José Maior Alves da Trindade, o Cebolão, e Jonathan Batista Vila Boas Alves, o Cepacol, seriam milicianos descontentes com o pacto entre os paramilitares do PCP. Segundo as investigações, o acordo promoveu uma união de forças entre os grupos para que um defendesse o outro e se protegesse em caso de tentativas de invasão a áreas dominadas pelos rivais. Além disso, a gangue de Peixão ficou com o domínio da venda de drogas e a abertura de bocas nas áreas da milícia. O morador da região, que prefiro não se identificar, relatou que comunidades como Aguapóia, onde não havia tráfico, passaram a conviver com essa realidade nos últimos meses. Até circular por lá, ficou esquisito. Você precisa dizer para onde vai e de onde vem. Com as novas áreas sob a influência da facção, a proximidade com o complexo da Penha diminuiu. Segundo a medição feita via Google Maps, a favela da Aguapóia está a menos de um quilômetro do Morro Oceano, que é dominado pelos rivais, inclusive eu moro aqui perto. Após o início da vacinação contra a Covid-19, Dória e Pazuello tocam farpas. O governador de São Paulo desmentiu o ministro da Saúde sobre apoio de Brasília com recursos federais. Após o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, dizer que o governo apoiou no desenvolvimento da CoronaVac, com recursos federais, o governador de São Paulo, João Dario Junho, do PSDB, desmitiu o chefe da pasta. Além disso, Pazuello disse que não começaria a vacinação neste domingo como ato simbólico ou golpe de marketing, embora tenha os imunizantes em mãos. Pazuello mentiu ao dizer que houve apoio. O investimento foi do governo do estado de São Paulo. Não houve um centavo do governo federal, disse o Eduardo. Ainda no coletivo, o governador de São Paulo afirmou que a única vacina que o Brasil tem, de fato, é a do Instituto Butantan, e criticou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, e o chefe da pasta da saúde. O golpe de morte é o que dá Jair Bolsonaro e a incompetência do governo. São Paulo vai continuar fazendo o que for necessário, destino a vacinas, e caberão ao Ministério da Saúde e as que cabem a São Paulo, disse. Também na coletiva, o presidente Butantan de Mascovas criticou o trabalho feito pelo presidente do país e o ministro da Saúde. O general Pazuello, como soldado, foi preparado a vida inteira para matar. Já o profissional de saúde foi preparado a vida inteira para salvar vidas, contou ele. Nesta tarde, uma anticoletiva realizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, no Rio de Janeiro, o general Pazuello se referiu ao início da aplicação da dose na enfermeira Mônica Calazans como um golpe de marketing em São Paulo. A saúde tem em mãos as vacinas tanto do Butantan quanto da AstraZeneca. Nós poderemos, em um ato simbólico, hoje em hora de marketing, iniciar a primeira dose a uma pessoa, porém, respeito a todos governadores, respeito a todos brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Não faremos uma jogada de marketing, disse. Ainda de acordo com o ministro, os governadores não podem permitir movimentos políticos e eleitoresos durante a imunização. Hoje foi dado o primeiro passo para o início da maior campanha de vacinação do mundo. A distribuição da vacina iniciará nesta segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, para todos os estados, disse. Anvisa lidera por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford. A decisão foi feita por maioria simples, ou seja, três vozes a favor definiram o resultado. A agência nacional de vigilância sanitária, Anvisa, aprovou na tarde deste domingo, os dois pedidos para a liberação dos emergenciais das vacinas Coronavac e Oxford, contra o Choranabás. O uso de imunizantes são desenvolvidos pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz. Com reunião que durou aproximadamente cinco horas, os votos foram unânimes pelos cinco diretores da agência. Os diretores seguiram o voto de meio-uso-freitas. As relatoras despediram o uso emergencial das vacinas, que foi a primeira a votar. Em seguida foi a vez de Romilson Mota, depois de Alex Campos, Cristiane Gomes e, por fim, o presidente Anvisa, Antônio Barraturas. As decisões serão publicadas e comunicadas às duas instituições, ainda neste momento, que às vezes já foram. No caso da Coronavac, a autorização foi condicionada ainda, assinatura de um termo de compromisso e sua respectiva publicação no dia oficial da União, de AU. O termo de compromisso prevê que até o dia 28 de fevereiro seja enviado para Anvisa a complementação dos estudos de imunogenicidade, como uma das condições a relator dos vídeos. A chamada imunogenicidade é a capacidade, por exemplo, de uma vacina incentivar o organismo a produzir anticorpos contra o agente causador da doença. Este documento, portanto, deve complementar as informações referentes à imunidade confiável aos voluntários que receberam a vacina na terceira fase de desenvolvimento clínico. O dado é imprescindível para que se possa concluir a duração da resposta imunológica nos indivíduos vacinados. Ao votar, Meiruz afirmou a necessidade de ter uma vacina aprovada para combater a pandamemia do Coronavac no país. É certo que a avaliação de eficácia de uma vacina é complexa para muitas doenças, mas é certo que para o virus-19, em que a compreensão do virus ainda está evoluindo, a complexidade aumenta ainda mais. Sabemos que para o Brasil, com suas especificações epidemiológicas, e os das próprias do enfrentamento à pandamemia, é essencial que haja vacinas o quanto antes, afirmou o rei uso. Além disso, a diretora ressaltou a importância das medidas de distanciamento social até que boa parte da população seja imunizada. Reconheça o marco histórico e a contribuição valorosa da autorização do uso emergencial da vacina no enfrentamento à pandamemia. Ressalto ainda o caráter decisivo das medidas de proteção e distanciamento social neste momento, em especial até que uma quantidade de vacinas esteja suficientes e significativas para a população brasileira, disse ela. Ao contrário das autoridades brasileiras, que defendem o tratamento precoce com medicamentos que não foram comprovados cientificamente, dê dois pontuaram que não existe qualquer indicação para a atua da Covid-19. Até o momento, não contamos com a alternativa terapêutica comprovada disponível para prevenir o tratamento de não chorar a várias, disse ele. Ao confirmar o resultado da liberação emergencial das vacinas, o diretor-presidente da Anvisa afirmou que a imunização da vacina demorou algum tempo para ocorrer. Por isso, mesmo recebendo as doses, os brasileiros precisam continuar usando máscara, continuar mantendo o distanciamento social e continuando a higienizar as mãos. Estas vacinas estão certificadas pela Anvisa, foram analisadas por nós por um tempo, no melhor e menor tempo possível. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certificar e quando ela estiver ao seu alcance, vá e se vacine, decide. Mas seus técnicos da Anvisa pontuaram a eficácia das duas vacinas. A da Coronavac é 50,4%, enquanto a de Oxford é de 70,42%. Três gerências técnicas recomendaram o uso dos imunes antes, mas com ressalvas, com uma necessidade de monitorar incertezas. A Anvisa deu um prazo de 10 dias para a análise da solicitação e neste domingo era o penúltimo dia para a liberação dos imunizantes. A decisão começou a valer a partir do momento em que o laboratório recebeu o comunicar anvisa por meio de ofício e publicação do resultado no portal da agência. O pedido para uso emergencial da Coronavac foi feito no dia 8 pelo Instituto do Tantan. Ao longo deste mês, o Centro de Pequim informou que a eficácia geral do imunes antes é de 50,4%, para casos leves da doença, 78% e para casos graves, 100%. O governo paulista possui 10,8 milhões de doses da vacina, que foram produzidas pela farmacêutica chinesa Sinovac. Além disso, o Instituto desembora a vacina em território brasileiro. Na semana passada, o Ministério da Saúde pediu aquisições de 6 milhões de doses da vacina chinesa ao governo paulista. Isso após o cancelamento do voo que iria buscar 2 milhões de doses da Oxford, na Índia. O pedido para uso da vacina Oxford, também com solicitação feita no dia 8, foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz e Ocruz. A imunização deve ser realizada pelos 2 milhões de doses importadas do Laboratório CERN, da Índia, que produz a vacina com a Universidade do Reino Unido da Grã-Bretanha e com o Laboratório AstraZeneca. No Brasil, a Fiocruz também desenvolve a vacina. A Fiocruz e o Instituto Butantan devem dar continuidade aos estudos e envio de dados para permitir o registro sanitário na Anvisa. A Anvisa afirma que ambas precisam manter o monitoramento da segurança dos imunizantes, para assim garantir que os benefícios continuem a superar os riscos contra a Covid-19. A Anvisa pode revisar e ajustar as condições para uso emergencial frente a resultados que sejam considerados relevantes, inclusive dados e informações provenientes de autoridades reguladoras internacionais. A aprovação de uso emergencial das vacinas simboliza a derrota do Negócio Unido, afirma o PCVB. Líder do partido na Câmara, deputada perpétua do Acre, destacou que agora o desafio é viabilizar todas as condições técnicas para que laboratórios e instituições no Brasil possam produzir rapidamente as vacinas e que elas cheguem a todos os brasileiros. A líder do PCVB na Câmara, deputada perpétua do Acre, afirmou que a aprovação pela Anvisa dos Emergenciais das Vacinas Colonavac e da desenvolvida pela Oxford-AstraZeneca, é uma vitória dos brasileiros na luta contra a banda EMI, que já matou mais de 200 mil pessoas. Está comprovada a eficácia e a segurança dos imunizantes. Saúde e esforço dos cientistas e pesquisadores brasileiros. A decisão que prioriza salvar vírus é também um símbolo da derrota no negacionismo, afirmou em notas divulgadas neste momento. A líder destaca que agora o desafio é viabilizar todas as condições técnicas para que laboratórios e instituições no Brasil possam produzir rapidamente as vacinas e que elas cheguem a todos os brasileiros. A tarefa não é fácil, mas nós que no Congresso Nacional temos defendido as ciências e as medidas necessárias com a vida dos brasileiros e afirmamos nosso compromisso de aprovar as medidas necessárias para preservar a vida de nossos compatriotas. Seguiremos na pressão para que o governo Bolsonaro assuma a sua responsabilidade de cuidar da anção completa. Lembrando que quanto maior a demanda na vacinação, maior será a perda de vidas. Lembrando que no cantinho esquerdo da tela você pode acessar as minhas redes sociais. O Instagram, o Twitter, o Tik Tok e o Facebook. Pessoas ainda poderão perder vidas por atraso do governo federal, disse o secretário de saúde de São Paulo. Ainda de acordo com Jean Goyenstein, se a vacinação não começar logo, o Brasil tem chance de colapsar. O secretário de saúde do estado de São Paulo, Jean Goyenstein, disse neste domingo de 2017 que o atraso do governo federal ainda poderá custar mais vidas. Pessoas ainda poderão perder vidas por atraso do governo federal, disse Goyenstein, em discurso feito nesta tarde de domingo em evento nas provas quincas de São Paulo. O Brasil tem a chance de colapsar. Não é só o Amazonas, compreendeu. Presente ao evento, a enfermeira Mônica Galazans, a primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19, falou da importância da imunização. O povo brasileiro não tem medo. É a grande chance que temos de salvar vidas, afirmando. Agradeço a Deus e tenho orgulho do meu trabalho na UTI do Hospital Emílio Ribas, que está lotada. É complicado. O evento ainda contou com comentários de outros profissionais de saúde. Entre isso, Paulo Menezes, médico epidemiologista e coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, São Paulo. João Gabardo, médico pediátrico e coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, São Paulo. Marco Safad, médico infectologista e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E Sérgio Simerman, médico infectologista do Instituto de Infectologia de Emílio Ribas. Flávio Bolsonaro vibra com a aprovação de vacinas pela Anvisa. Grande dia. Filho do presidente da República, o senador foi o primeiro membro da família a se manifestar. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, foi o primeiro membro da família de Bolsonaro a comentar sobre a aprovação dos emergenciais das vacinas pela ANVAC e Oxford Astrofênica pela Agência Nacional de Vigilação Itália, Anvisa, na tarde deste domingo. Grande dia. Agora que a Anvisa provou o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19, elas saíram gratuitas e não obrigatórias a todos os brasileiros. Com responsabilidade, vamos continuar recuperando o Brasil, salvando vidas e empresas. Escreveu no Twitter, o filho mais velho, Jair Bolsonaro. Já o presidente Bolsonaro ainda não fez nenhum comentário sobre a liberação das vacinas em seu Twitter. Enem tem a abstenção recorde de 51,5%. Ministro, culpamento de contaminação. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, também responsabilizou a mídia, porque, segundo ele, fez trabalho contrário ao exame nacional. O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, teve a prescrição de mais de 50%. Um recorde histórico. Em coletiva de imprensa neste domingo, dia 17, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, compou o medo a respeito da contaminação. E a mídia, que, segundo ele, fez um trabalho contrário ao ENEM. Faltaram, no primeiro dia de provas, 2,8 milhões de candidatos. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, e Ribeiro, realizaram coletiva com balanço do primeiro dia de aplicação do ENEM, que ocorreu neste domingo em todo o país, à exceção do estado do Amazonas, em que as provas foram adiadas por causa do estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Os candidatos fizeram as provas objetivas de linguagem e ciências humanas, com 45 questões cada, e a prova de redação. Os portões foram abertos às 11h30 da manhã, meia hora mais cedo do que o habitual. para evitar a agoniação de entrada. As provas começaram a ser aplicadas às 11h30 da tarde, com término, às 7h da noite. Os candidatos do ENEM, que apresentaram sintomas do diagnóstico da Covid-19 na véspera, no primeiro dia de prova, poderão solicitar a reaplicação da prova entre os dias 25 e 29 de janeiro, na página do participante. Estudantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, relataram não ter sentido acessar os locais de prova, por decisão das equipes de aplicação locais. O INEP ainda não se pronunciou por destes casos. Também foram vistas aglomerações em escolas e locais de aplicação, após a regrinação de uso de máscaras e distanciamento social. Galeria. Brasileiros recebem doses da Coronavac, após a aprovação de uso emergencial. Iniciativa aconteceu durante o coletivo de imprensa do governo de São Paulo e recebeu críticas do Ministro da Saúde, Eduardo Pazur. Brasileiros que participaram do estudo para a elaboração das vacinas que combatem ao chorar na base, receberam doses do imunizante na tarde do extremo, durante o coletivo de imprensa do governo de São Paulo. A ação aconteceu após a aprovação de uso emergencial liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Entre os imunizados está a enfermeira Mônica Salazan, ou melhor, Mônica Calazan, de 54 anos, primeira imunizada do Brasil, e a indígena Vanuzia Santos, técnica e enfermagem. A ação foi algo de crítica do Ministro da Saúde, Eduardo Pazurero, que a classificou com estratégia de marketing. Em resposta, o governo de São Paulo, João Dóia Júnior, afirmou que a pasta não fez sua parte no combate à pandemia. O governo de São Paulo faz coletivo de imprensa após anúncio da aprovação de uso emergencial da Coronapac. Primeiro indígena vacinado no país, Vanuzia Santos, é técnica de enfermagem. O governo de São Paulo faz coletivo de imprensa após anúncio da aprovação de uso emergencial da Coronapac. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. O governo de São Paulo faz coletivo de imprensa após anúncio da aprovação de uso emergencial da Coronapac. E a enfermeira, que foi a primeira a ser vacinada, mostra o cartão de comprovante de vacinação, dizendo que foi a primeira a ser vacinada. O governo de São Paulo faz coletivo de imprensa após anúncio da aprovação de uso emergencial da Coronapac. Coletivo, pessoal, Claudinho e tal. Muito bem. É, gente, vamos nos vacinar, gente. Vamos nos vacinar. Eu, por exemplo, estou, se eu não me engano, na terceira fase, que é a das comorbidades. Então, os shoppings e supermercados poderão ser usados como pontos de vacinação em todo o estado. O governador em exercício assinará acordo de cooperação nesta segunda. O governador em exercício, Claudio Castro, vai assinar nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde, às 11 horas da manhã, um acordo de cooperação entre o governo do estado e as associações de supermercados do estado do Rio de Janeiro, a Sérgio e brasileiras de shopping centers, a Brássico, com o objetivo de usar os espaços de estacionamento e os estabelecimentos associados como pontos de vacinação contra a Covid-19. O evento que será realizado no Salão Nógrico do Palácio Guanabara, conta com a presença do secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, além dos representantes das instituições. hoje é o dia D, dia da vitória e da democracia, de história após a primeira vacinação. O governador de São Paulo reforça a importância dos profissionais que trabalharam em prol da vacina, o triunfo da ciência e da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte, ao invés do valor e aliviar pela vida. Após a primeira pessoa no país receber a vacina contra a Covid-19 em São Paulo, no mesmo dia em que a Anvisa aprovou as emergências da Coronavac, o governador de São Paulo, PSDB, João Dória, comemorou, reforçando a importância da ciência. Hoje é o dia D, dia da vitória e da democracia, de história do Dória, durante o anunciamento nos praulas clínicas, na tarde deste ano. Em meio ao triunfo da ciência, os profissionais que batalharam pela vacina contra o vírus, Dória criticou também o negacionismo na pandemia. Aos técnicos, os profissionais que trabalham no Tantan, contribuíram como a vacina eficaz a seguir em Salvador para os brasileiros. O triunfo da ciência e da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte, ao invés do valor e a alegria pela vida. Hoje anunciamos a vacina do Tantan, a vacina do Brasil, a vacina da vida. Dedicamos a vacina aos voluntários que se dedicaram para a aprovação da Coronavac, dando exemplo a herói que passa a barbiras. Exatamente o que é a vacina da produção, diariamente em Tantan Brasil, disse Goia neste domingo, dia 17. O governador também enfatizou o papel fundamental dos voluntários, que participaram da fase de teste no Brasil. A coragem desses 13 mil voluntários vai ajudar a salvar milhões de brasileiros. A vitória de hoje, o dia V da vida, é daqueles que valorizam e trabalham pela vida. Dedicamos a vocês, brasileiros, qualquer parte do Brasil que souberam defender a vida, a utilização de máscara, álcool em gelo e distanciamento social. Por memória. Vacinação. Na tarde deste domingo, a enfermeira Mônica Calazan, de 5 anos, foi a primeira brasileira a ser vacinada no país. Ela recebeu a primeira dose da vacina contra a... Ou melhor, da vacina Coronavac, no Instituto Butantan. Ela está há oito meses na linha de frente do combate ao Choran Avias, na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Mônica é negra, moradora de Itaquernos, na Leste de São Paulo, com perfil de alto risco para complicações da Covid-19. Ela é obesa, hipertensa e diabética. Aliás, ela recebeu um prêmio da CNE. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, aprovou na tarde deste domingo, os dois pedidos para a liberação dos emergenciais das vacinas Coronavac e Oscar contra o Choran Avias. Os imunizantes são desenvolvidos pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, e o CRIZ. Com reunião aqui do aproximadamente 5 horas, os votos foram unanimes pelos 5 diretores da agência. Dória diz que determinará o Butantan em entrega de vacinas para que saúde distribua. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou o uso de emergenciais da Coronavac na tarde deste domingo. O Governador de São Paulo, João Dario Júnior, PSDB, informou no Twitter que assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autoriza o uso de emergenciais da Coronavac, o Instituto Butantan vai entregar o imunizantes para que o Ministério da Saúde faça a destruição. Determinei que tão logo a Anvisa aprova o uso de emergenciais da vacina do Butantan, o Instituto Butantan entrega imediatamente as vacinas ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas em São Paulo, Distrito Federal e todos os estados brasileiros. O Brasil tem pressa para salvar. A distribuição das vacinas está no centro de uma polêmica entre o Ministério da Saúde e de São Paulo. Na sexta-feira, depois de frustrados os planos para importação do imunizante da Índia, desenvolvido pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, o Ministério da Saúde solicitou a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac. Em ofício, o governo respondeu que tem a responsabilidade pela elaboração, atualização e coordenação do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19. No sábado, em entrevista ao Broadcast, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean-Carlo Weinstein, disse que o programa de imunização em São Paulo, assim como o número de pessoas que são vacinadas, só poderia ser definido quando a Secretaria de Saúde souber quantas horas recebeu a vacina, produzida pelo Instituto Butantan e parceria com a farmacêutica chinesa Seno Abac. A gente depende de mais tratativos. Precisamos definir com eles o que eles vão fazer, disse. Indígena é a segunda brasileira a receber vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Fiquei muito feliz de participar deste momento. Sou defensora da vida, de outras vacinas, da prevenção e da saúde. Devemos valorizar a educação, a ciência e isso pode ser conciliado mantendo uma crença com as rezas e a medicina tradicional do meu povo, afirmou Vanuzia. Ela relatou o drama que viveu com a Covid-19 e sintomas mais severos no maio passado. Solteira, com 20 e 24 anos, Vanuzia descreveu o sofrimento provocado pela doença, doença no corpo, tosse e severa falta de ar, além da ausência de olfato e paladar, persiste até hoje. Não fui para o hospital porque ajudava a cuidar de outras seis pessoas. Precisava ter força para dar uma palavra de conforto e cuidar deles sem me abater. Tinha um oxímetro, equipamento que mede a saturação de oxigênio na corrente sanguínea, mas não media minha respiração para não me apavorar. Fiz o teste em 15 de junho e já estava curada. Engajamento para indígenas Vanuzia preside o conselho do povo Caimbé, regionais do Nordeste. Ela decidiu estudar, lutar por direitos e um dia retornar para a coelhadora da aldeia de Massacará, na cidade baiana de Oclus da Cunha, onde nasceu. Atualmente, a aldeia de Massacará tem cerca de 200 famílias, com representantes de pelo menos 180 delas residentes em São Paulo. Vanuzia veio para o estado em 1988 para trabalhar e se aprimorar na carreira profissional. Ela detalhou a atuação no engajamento de demais famílias indígenas sobre a importância da imunização. Vanuzia orienta as comunidades sobre a suscetibilidade aos rios, relembrando sua experiência como técnica de enfermagem na casa do índio, onde trabalhou por 10 anos. Vanuzia concluiu a graduação em assistência social, com o bolso integral pela PUC de São Paulo no ano passado, com aulas à distância no último ano devido à pandemia. O sinal era horrível na aldeia. Corria com guarda-chuva para abaixo de uma árvore. Fiz meu TCC inteiro pelo celular. Agora pretende fazer residência em saúde mental para continuar a contribuir para o seu povo e manter viva a herança dos ancestrais. O número de vacinas do Butantan para o estado de São Paulo é de 1.357.640, diz Dimas Covas. Número leva em conta o critério de proporcionalidade estabelecido pelo órgão executivo federal. O diretor-presidente do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que neste domingo de 2017, que a quantidade de vacinas destinada para o estado de São Paulo é de 1.357.640, enquanto o Ministério da Saúde vai receber 4,636 milhões de doses para os demais estados do Brasil. O número leva em conta o critério de proporcionalidade estabelecido pelo órgão executivo federal. Se existiu grandes sacrifícios pessoais deste diretor, mas nada importa o que se diz, se comenta, se discute em termos de eficácia, a qualidade da vacina. O que importa é que a vacina está aí. E a quantidade apreciável é de 4.636.936 vacinas que estão indo ao centro de logística do aeroporto de Guarulhos. O Ministério da Saúde nos enviou este número e assim procederemos, disse o diretor-presidente do Instituto Butantan. Hoje temos a melhor vacina, porque a melhor é a que chega ao braço das pessoas. A única que está sendo produzida e distribuída é a combatida pelas mais altas autoridades desta república. É renegada ao discurso chulo. É a que começa a sobrar neste país. A que começa a ser aplicada na sala ao lado, afirmou o cofres ao lado do venador João da Júnia, PSDB. Para o diretor-presidente do Butantan, a chegada da vacina lança a luz, a obstruidade que acomete o Brasil. Permitimos que divisão ocorresse. Finalmente chegamos a um momento de luz, que lance luz neste momento de obstruidade que atinge o país. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas No T-Zap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Mourinho volta já, já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você. Que é, como diz o Fota, de nós! Como diz o Fota? De nós! Tá todo mundo no MEC, e todo mundo tem a sua mania. Isso é MECS-ice. A minha MECS-ice é molho rente em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e pique-vestra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no MEC. Cada um com a sua MECS-ice. Qual é a sua? Vem no Magalu, vem no Magalu. Brincar de boneca, vem no Magalu. Batiza ou bicicleta, vem no Magalu. Slide bem, melega, vem no Magalu. Pode olhar que tem, vem no Magalu. Skate maneirão, vem no Magalu. Tem ciclo e dragão, vem no Magalu. Jogos e diversão, vem no Magalu. Brinquedo de montão. Vem no Magalu, vem no Magalu. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein. Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. O Enem está chegando. Acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br barra participante e confira todas as informações. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta. Aí! Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Legal, estamos de volta. E para você, ligado em informação, aqui no canal André Amorim. Para você que assiste ao Jornal André Amorim, Jornal que é cheio de notícias até o fim. Botafogo luta. Mãs é superado pelo Santos e permanece na lanterna do Brasileiro. Alvinegro continua em situação delicada no Brasileiro. O drama do Botafogo no Campeonato Brasileiro continua. Neste domingo, na Vila Belmiro, o Glorioso lutou bastante. Mãs acabou derrotado pelo Santos por 2x1. O Glorioso segurava o empate até o fim do jogo. Mas acabou cedendo e levando o segundo gol dos paulistas aos 36 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe Carioca permanece na lanterna no Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, o Glorioso tem apenas 8 jogos até o fim do torneio. Na próxima rodada, a equipe comandada por Eduardo Barroca volta a jogar na próxima quarta-feira. O adversário será o Atlético-Guaniense, Milton Santos, às 5 horas da tarde. O Santos joga na quinta contra o Fortaleza, no Castelão, às 7 horas da noite. Com apenas 3 minutos de jogo, o Botafogo voltou a demonstrar as falhas recentes. E saiu atrás do placar logo no começo da partida. Após erro de marcação na defesa, Sotelho levantou a bola e finalizou sem chance de defesa com o goleiro de Glorioso. Atrás do placar, o Botafogo não sofreu tanto o gol e conseguiu tocar a bola e buscar uma organização para agredir o Santos. Porém, a equipe Carioca tinha muitas dificuldades para criar algo que assustasse os paulistas. Aos 22 minutos, o Peixe chegou com o perigo novamente. Após o cruzamento de Marinho, o Laércio apareceu como elemento surpresa dentro da área e finalizou para fora. O forte calor da Vila Belmiro dificultava bastante as duas equipes. Com isso, o goleiro acabou ficando bastante arrastado e com muitos erros de passe no meio-campo. O Santos, ainda assim, era mais perigoso. Conseguia ter o domínio das principais ações da partida. Marinho e o Sotelho buscavam muitas jogadas pelos lados do campo e infernizavam a vida dos loteiros do Botafogo. Porém, na hora do último passe, o Santos acabava tendo dificuldades e, por conta disso, não conseguia criar grandes oportunidades de jogo. Aos 43 minutos, Matheus do Babi recebeu o passe de Caio Alexandre e acabou sendo derrubado por Laércio. Pênalti para o Botafogo. Na cobrança, Pedro Raul deixou tudo igual, deslocando o lado de Luiz. O segundo tempo voltou com configuração semelhante à do primeiro tempo. O Santos tinha o domínio da partida, mas pouco conseguia criar. Aos 10 minutos, o Peixe chegou com algum perigo com a finalização de Caio Jorge, que acabou indo para a falha. Três minutos depois, um sus para a torcida do Botafogo. Marinho cobrou falta quase perfeita e a bola explodiu no travessão do clube do Caioca. Aos 19 minutos, um lance praticamente idêntico. Marinho cobrou falta, mas desta vez Diego Loureiro fez a defesa salvando o Botafogo. A pressão de Santos se intensificava. O Botafogo tinha dificuldade de criar qualquer lance de perigo para a defesa bolhista. Em um raro momento, aos 23 minutos, José Welleson finalizou de fora da área, depois de uma jogada construída pelo clube do Caioca. Mas a bola acabou indo para a falha. Aos 30 minutos, novamente o goleiro Diego Loureiro apareceu bem para evitar um gol de Santos. Após boa jogada pela esquerda, Bruno Marques cabeceou dentro da área, mas o arqueiro Alvinegro apareceu muito bem. Logo depois, o Botafogo respondeu. Victor Luiz arrancou com a bola e Bruno Nazar acabou tocando para Pedro Raul. O atacante finalizou bem e Vladimir fez grande defesa. Aos 36 minutos, o Santos finalmente conseguiu o segundo gol. Soltê-lo no fez real a jogada pela esquerda e cruzou na medida para o Bruno Marques. Desta vez, o atacante do Santos cabeceou sem chance de defesa com o goleiro Diego Loureiro. Aos 43 minutos, o jovem Matheus Nascimento chegou a barras às vezes, porém o lance foi anulado porque o jogador do Botafogo estava em condição irregular quando recebeu o passo do seu companheiro de equipe. Nos últimos momentos, o Glorioso tentou uma pressão com levantamentos para a área, mas faltou tranquilidade e qualidade ao Botafogo para buscar o empate. Ficha técnica. Santos do Botafogo. Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Arbitragem Leandro Pedro Voado, em Rio Grande do Sul. Cartões Amarelos. Kevin do Botafogo. Sotelho do Ilaércio, em Santos. Cartões e pontos. Gols. Sotelho do Ilaércio. Bruno Marques, Paulo Santos. E Pedro Raul, Paulo Alcabotá. As escalações. Santos. Vladimir, Pará, Maddison. Ou melhor, Paulo Santos. Vladimir, é o goleiro... Vamos lá, vamos lá. Santos. Vladimir, Pará, substituto por Maddison. Laércio, Alex e Felipe João. Diego Pituca, Sandri, substituto por Jean Mota. E Sotelho do Ilaércio. Marinho, substituto por Arturo Gomes. Caio Jorge, substituto por Bruno Marques. E Lucas Braga, substituto por Jobson. Renador, Pupa. Para o Botafogo. Diego Loureiro. Kevin, substituto por Cascardo. Marcelo Pena Venuto. Canui, Vitor Luiz. José Welleson, substituto por Cícero. Caio Alexandre, Bruno Nazário, substituto por Lecaros. Kelvin, substituto por Valdir Araújo. Matheus Babi e Pedro Raul, substituto por Matheus Assuneta. Renador, Eduardo Barroca. Derrota para o Coritiba. Faz risco de abaixamento do Vasco subir para 25%. Cruz Maltino perdeu com o fronte direto na luta contra a Begola. A derrota para o Coritiba fez o Vasco estacionar na tabela e ver o risco de abaixamento aumentando o brasileiro. O resultado fez a equipe carioca pular de 36 para 25% de possibilidade de jogar a C&B na próxima temporada. De acordo com os cálculos do Matemática, o Tristão Garcia exposta no portal Infobola. O Cruz Maltino tem ainda novos jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Coritiba foi um confronto direto na luta contra a Begola. O Cochere Branca pulou da lanterna para a penúltima colocação no Brasileiro. A equipe paranaense tem 25 pontos, enquanto o Vasco tem 31. O Vasco voltará aos gramados na próxima quarta-feira. O adversário será o Red Bull Bragantino, fora de casa às 9h30 da noite. Já o Coritiba, que chegou aos 25 pontos, vai enfrentar o Fluminense no meio de um dia no Corpereira às 8h da noite. O Corpereira, que é o Coritiba. O Paraná. Após a derrota, a Luxemburgo dá discurso motivador, mas ressalta, não tivemos atuação convincente. O Vasco da Gama foi derrotado em confronto direto pela luta contra o rebaixamento, que pode terminar a rodada na zona da Begola. Sem tempo para alimentações. É assim que o treinador Wanderlei Luxemburgo encarou a derrota do Vasco 1x0 na noite deste sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileiro. Para o técnico, o time deve sentir o resultado negativo. Mas, já tem que virar a página e pensar no segmento da competição. Eu acho você disputar um confronto direto em casa. Se meus jogadores chegarem e vestiarem sorrindo, eles tomarem um esforço. Tem que sentir a derrota, mas agora tem que levantar a cabeça e saber que a competição continua. O time tem treinado, tem se motivado. Não queremos perder, mas o futebol é dessa forma. Você pode perder, pode ganhar de repente até um clássico, disse Lucha. A derrota para o coletivo infeliz diretamente na luta contra o embaixamento. E para Luxemburgo, o time não fez uma atuação que convencesse. É um confronto direto. O prejuízo é que perdemos para um adversário que está lá embaixo na tabela. E com a vitória hoje, avançaremos para 35 pontos. E ficaríamos muito próximos do nosso objetivo inicial. Não tivemos uma atuação convincente. O segundo tempo, com o jogador a menos, a equipe se dedicou. Correu bastante, mas não foi o suficiente para conseguirmos um resultado. Mas é uma atuação que poderia acontecer. Vamos ter que buscar esse resultado negativo em casa de outra maneira. O resultado do Vasco está em 15º. Contra os dois pontos e pode voltar à zona de um igual. Caso Fortaleza e Bahia, tenham seus jogos. Cruz Maltino volta a campo na próxima quarta-feira, na primeira da noite, contra o Erico Bragantino, em São Paulo. O Fluminense volta a vencer. E Marcão demonstra alívio. Para retomarmos a confiança. O treinador voltou à beira do gramado, após ficar afastado por Covil, de 19º. No jogo que marcou a volta do treinador Marcão, e estava cumprindo isolamento em razão da Covil, de 19º. O Fluminense voltou a vencer também. A vitória magra, por um a zero em cima do Esporte Recife, na noite de sábado, em partida válida pela 39ª do Brasileirão, trouxe a liga ao técnico, assim que o juiz apontou o fim do jogo. O comandante falou sobre a valorização dos três pontos, e como é importante encontrar o caminho das vitórias, após sofrer a goleada por 5 a 0 do Corinthians na última quarta. É lógico que a gente queria terminar o jogo fazendo dois, três gols. Nós sabemos o quanto é difícil o bloqueio deles, o Esporte Recife. É lógico que é melhorar o nosso jogo, mas valorizamos muito este jogo. A entrega, tudo o que fizemos para esta partida. Era um jogo para vencermos, para retomarmos a confiança, que o jogo passado foi uma noite ruim, um acidente de trabalho, falou. Como resultado, o tripulou a Zlange e chegou aos 4 e 6 pontos, e segue em sétimo lugar na zona de classificação para a Libertadores. Tática usada pelo Flamengo no Mundial, que pode ser arma para o Liverpool, diz Porto Aurelius. Tinos se enfrentaram na final da competição em 2019. Hoje é dia de clássico na Premier League. Quer dizer, hoje não. No caso, não foi hoje, não. Foi sábado. Sábado foi dia de clássico na Premier League. Liverpool e Manchester United se encararam. E o site inglês, EBL, usou o Flamengo como exemplo, para falar dos pontos fracos dos vés que podem ser explorados pelo time de Manchester na partida. O Flamengo e o Liverpool se encararam pela final do Mundial de Clube de 2019. O jogo equilibrado acabou sendo decidido na prorrogação. O time inglês derrute com uma vitória com um a zero, com um gol do brasileiro Roberto. De acordo com a matéria, o esquema utilizado pelo time Jesus, à época, treinador, o primeiro, o 4-2-3-1, saindo do próprio campo com uma linha de três, é algo que comumente traz dificuldade ao clube inglês. O texto também cita times que o Manchester City, Tottenham, Ajax e Napoli, que foram as equipes que mais trouxeram problemas ao time de Jürgen, claro. Muito bem, muito bem. Vamos conferir. Só um instantinho. Vamos conferir o resultado. Ah, o jogo foi no domingo. Não foi no sábado, não. Foi no domingo, pela Premier League. Foi 0x0. Depois no clube. O clássico morno acaba sem gols em Anfield, e o Red Devils mantém a liderança. A partida ficou marcada pelas poucas oportunidades criadas pelos kits. O empate mantém o Red Devils na liderança, em um clássico de poucas emoções, Liverpool e Manchester United ficaram no 0x0 em Anfield, na tarde deste domingo, pela 19ª rodada da Premier League, que é o campeonato inglês. E com o resultado, Manchester United mantém a liderança do inglês com 37 pontos, já o Liverpool fica em terceiro, com 34 pontos marcados. Na próxima rodada, os Red Devils visitam Fulham, enquanto os Wests recebem o Burnley. Cícero vai deixar o Botafogo em caso de rebaixamento para a saída. O jogador tem renovação automática em caso de permanência na Série A. Planejando a reformulação do elenco para a próxima temporada, o Botafogo monitora a situação de atletas que têm contrato no fim. Um deles é Cícero, que tem um gatilho de renovação automática caso o clube permaneça na Série A. Se o Blue Hills for rebaixado, o vínculo com o atleta se encerra e ele não continuará em general, sem veria. O Volante jogou apenas 7 partidas pelo Alvinico, sendo duas como titular, tendo apenas uma assistência. Com vista responsável, o Blue Hills tem apenas 8 jogos até o fim do torneio. Na próxima rodada, a equipe comandada pelo Eduardo Barroca volta a jogar na próxima quarta-feira. O adversário será o Atlético Goianiense, Newton Sanz, às 5 horas da tarde. E o Sanz joga na quinta contra o Fortaleza, no Castelão, às 7 horas da noite. Clube mexicano teria interesse na contratação de Canu, zagueiro do Botafogo. O jogador de 23 anos tem contrato até o fim de 2022. O zagueiro Canu de 23 anos teria despertado o interesse do Cusassu, do México. A informação vem repercutindo na imprensa do país norte-americano, após ter sido divulgada pelo jornalista local, Beto Guttler. O atleta tem contrato com o Botafogo até o fim de 2021. Canu foi revelado pelo Botafogo, um dos poucos atletas aqui do Carioca que recebem elogios, apesar do atual momento do glorioso na temporada. O jogador atuou em 43 partidas até o momento, com a camisa alvinegra, e não fez nenhum gol. O jogador fez a sua estreia como profissional do Botafogo em 2018, porém, somente se fulgou com o título da equipe alvinegra na atual temporada. O Flamengo recebe ofertas de clube da Ucrânia para emprestar atacante Bel. O jogador de 21 anos está emprestado ao CRB de Alagoas. O atacante Bel, que estava emprestado pelo Flamengo ao CRB, está perto de ser emprestado ao Dnipro, da Ucrânia. No acordo entre os dois clubes, havia uma cláusula, em que a equipe de Maceió é obrigada a liderar o atacante, caso chegasse a uma proposta do exterior. Revelado pelo Flamengo, Bel tem 21 anos e foi emprestado ao CRB em julho de 2020. Ele já defendeu a equipe alagoana em 31 partidas. O jogador marcou 4 gols para a realização do clube nordestino. O contrato do atleta é até o fim da CRB no dia 30 de janeiro. Pelos profissionais do Flamengo, Bel entrou em contato em apenas 4 partidas, duas em 2019 e duas em 2020. Além do CRB, o jogador também foi emprestado pela Ponte Preta e atuou em 10 partidas, marcando 1,9,9. Na coluna da Fabio Oliveira, Romário vai à praia com Morena, apontada com sua Nova Amara. O senador garante estar solteiro. Romário esteve curtindo o sábado de sol e calor na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O senador foi fotografado por um paparazzo, enquanto aproveitava o dia ao lado de uma Morena, apontada com sua Nova Amara. Os dois deixaram as areias juntas, enquanto o Lítico carregava a bolsa da moça. Romário procurou a coluna para afirmar que atualmente está soltando. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, exclusivo de O Dia. Fã que desistiu de processo, tem outra ação, contra a Anitta e a Netflix. Maria Ilza Azevedo pede no novo processo uma indenização, portanto, moral e material. O advogado de Dona Maria Ilza Azevedo, a fã idosa da Anitta, que aparece nos episódios do documentário da cantora Netflix, entrou em contato com esta coluna para explicar que sua cliente move outra ação contra a Poderosa e a plataforma de streaming. Nós já havíamos antecipado aqui uma primeira ação de 0297081-59 de 2020.8.19.0001, na qual Dona Ilza pediu congência retirada da série do A. e após ter sido pedido negado pelo plantão judiciário, acabou de existir um processo. No entanto, segundo a advogada Gaviro Ferreira, uma nova ação de número 0021-590-46.2020.8.19.0028, que tramita na segunda vara civil da Comarca de Macaé, no Rio de Janeiro, segue em andamento. Nela, Dona Ilza pede uma indenização por danos moral e imaterial para acreditar ter sido, ou melhor, ter tido, sua imagem prejudicada com a exposição que a série documental lhe trouxe. Ela diz ter se sentido humilhada, desrespeitada e ridicularizada, que sejam condenados os réus a pagarem à autora, a título de dano moral, o valor 50 centavos, e a título de dano material, o ínfimo valor de R$ 1,00 por pessoa que assistiu a série, especialmente o episódio 5, no qual a autora figurou como protagonista a ser liquidada em cumprimento de sentença após a apresentação de planilha por parte da série. Somente desta forma poderemos mensurar a extensão do dano, diz um trecho da inicial do processo. O advogado de Maria Ilza afirma que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da Covid-19 e que soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série documental Anitta Made in Honor, após receber ligações de parentes e vizinhos que em sua maioria zombavam de sua aparição no vídeo, e alguns, inclusive, teriam questionado sua sanidade mental. Ela afirma que viu a atração do hospital e passou a ser motivo de gargalhada, criando uma espécie de atração no nosocombo, causando um grande atalho psicológico, e exatamente no momento que precisaria de calma e serenidade devido à internação. Dona Ilza e seu advogado garantem que a série documental não tinha autorização para veicular a imagem da idosa. Anitta, no entanto, garante que tinha, sim, autorização para mostrar o rosto de Ilza em seu documentário. A cantora, através de seus advogados, ainda emitiu um comunicado informando não ter sido notificado sobre o processo que Dona Ilza move contra ela e a Netflix. A neta de Dona Ilza, Gabriela Pinheiros, pronunciou sobre o episódio, que aparentemente Dona Ilza teria entrado na casa de Anitta sem autorização e negou que a idosa tivesse adentrado no imóvel sem remissão. Vocês acham que uma senhora de 71 anos, idosa, recém-ampéada de joelhia, conseguia invadir um condomínio de luxo? É, no mínimo, muito absurda essa história. A mãe de Anitta deixou ela entrar, até porque para entrar em condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, você precisa se identificar. E na Netflix, a mãe da Anitta fala que ela invadiu, sendo que ela foi autorizada, falou em tom de revolta. Ela ainda contou que Anitta e Dona Ilza se conhecem de longa data. Minha avó conhece a Anitta desde o começo da carreira dela. Minha avó sempre explicou e crostei para ela. Inclusive, minha avó sempre ia para o Rio de Janeiro no programa da Fátima Bernardes. Sempre que Anitta estava, ela ia até ela, conversava, sentava no qual que ela. Inclusive, a Anitta já usou um gorro da minha avó em programas de TV que explicou. Explosivo de O Dia, ainda na coluna da Fábio Oliveira. E polêmica! Nego do Borel tem portas fechadas na Globo. As acusações de traições, estupro e agressões da ex-noiva fez a emissão evitar vincular a imagem do cantor ao canal e até a repriminação foi colocada atrás da Globo. Nego do Borel viu o persona não grata na TV Globo. Depois de ter uma das traições a Duda Reis, sua ex-noiva exposta na internet e de ter sido acusado pela ex-destupro, agressão e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, HPV, né? O cantor acabou tendo as portas emissoras fechadas. Nos bastidores da Globo, comentam-se que havia uma intenção de reprisar a temporada de 2016 de esmalhação, revelou nomes como o Cazulpa, o Borel, o Nicolás Pass. No entanto, após os escândalos de um governo franqueiro, internamente preferiu não reprisar a temporada de D. Adalatim para não vincular novamente a imagem do canal ao cantor, porque decidiu deixá-lo de fora pela gravação. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Andrés Furac ameaça pastores ao Universal. O modelo afirma que caso sua imagem não pare de ser comparada a Satanás, ela vai abrir a boca e contar tudo que sabe sobre os bastidores da Igreja. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Andrés Furac usou as redes sociais na noite desta quinta-feira de Apacurso para mandar um recado aos pastores da Igreja Universal. Segundo o modelo, seu nome vem sendo constantemente usado em reuniões da Igreja, especialmente ao compará-la com o Diabo. A Lua deixou um aviso, se não pararem de compará-la ao Diabo, ela vai abrir a boca para contar tudo o que sabe sobre os bastidores da Igreja. Aproveitando esta história e para deixar um recado para os queridos pastores da Igreja Universal, se vocês ficarem usando a minha imagem e visitando as reuniões, vocês vão ver quem realmente é o Diabo, já que vocês estão me comparando com o Diabo. Estou vivendo a minha vida, estou muito bem casada, graças a Deus, e estou me mantendo calada, mas eu não admito que usem a minha imagem para me comparar a Satanás, porque vocês vão ver o Satanás de verdade. É só eu mostrar os áudios e contar tudo o que eu sei, avisar aqui. Lembrando, você pode acessar as minhas redes sociais no canto esquerdo da tela, você pode acessar o meu Instagram, canal André Amorim, ou então o meu Twitter, André Luiz Amorim, Luiz Conhece, Amorim Prêmio de Mamãe, o meu TikTok, andré.amorim, Amorim Prêmio de Mamãe, ou Facebook, na fanpage, André Amorim, frase do dia, André Amorim, traço, frase do dia. Ainda na coluna da Fábio Livê, Eric Abelchior, do áudio da Lisa Barcelos, diz que não vazou conversa. Espero que a verdade apareça, diz a influenciadora, sobre a pessoa responsável pelo vazamento do áudio do polêmico. Eric Abelchior, amiga de Lisa Barcelos, para a qual ela conta os detalhes do caso que teve com o negro do goleiro, resolveu se pronunciar em suas redes sociais para esclarecer que apesar da conversa ter sido com ela, não foi a própria quem vazou o polêmico áudio. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas me xingando, amiaçando, sem nem mesmo saber a verdade. O áudio que a Lisa me enviou vazou, mas deixo claro que não fui eu quem divulgou. E eu espero de coração que a verdade apareça. Infelizmente, esse mundo de internet é sujo, diz a influenciadora. Erica ainda garante que sua amizade com a Lisa não mudou mesmo após toda a polêmica. Minha relação com a Lisa não mudou. Está tudo bem entre a gente. O que me tranquilizou foi saber que ela está do meu lado. E mais uma vez, digo que não fui eu. Marcelo B2 é criticado por ir a churrasco quatro dias após anunciar Covid-19. No Twitter, cantor diz que ele e a esposa Luisa Machado tinham tido Covid-19, ele assintomático e que ela já estava no décimo segundo dia, mas que ficariam mais alguns dias isolados. Na última quarta-feira, dia 13, o Marcelo B2 foi a um churrasco na casa do sambista alinhando só para cair na barra da Tijuca. Reuniu também os integrantes da banda de pagode e vou para o Sereno. O encontro foi apenas quatro dias depois do cantor anunciar no Twitter que ele e a esposa Luisa Machado haviam testado positivo para a Covid-19. Infelizmente, Luisa e eu pegamos Covid. Eu só soube depois e foi assintomático. Luisa já está no décimo segundo dia. Está bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias. escreveu ele na rede social e no sábado de anote. Na quarta-feira, dia 13, várias fotos foram publicadas nas redes sociais, nas quais Marcelo aparece junto com os amigos, todo e sem máscara, no churrasco na casa de Sapucaí. O cantor também apareceu em alguns stories cuidando da churrascura. no início do encontro uma imagem do encontro. Uma tarde muito agradável ao lado desses amigos. O que será que estamos apontando? depois de ver na lixão. Voltando à coluna da Fabília de Udia, não é um grupo de amigas, diz Kain Hill sobre Ruge no WhatsApp. Cantor entrega que as ex-integrantes do Ruge mantém um grupo na plataforma, mas apenas para tratar as bloqueações. em jogo de perguntas e respostas com o Silvio 2. A cantora Kain Hill ex-Ruge contou que as ex-integrantes do famoso fenômeno Tim nos anos 2000 possuem juntas um grupo no WhatsApp. No entanto, engana-se quem acredita que o tal grupo seja porque elas são amigas até hoje. Tem um grupo no WhatsApp que se chama As Ruge Tudo, mas ele quase nunca tem nada. Fica lá para quando a gente quer falar alguma coisa burocrática, mas não é um grupo de amigas. não é amiga, gente. Verdades, diz a cantora sobre a amizade entre suas colegas de banda. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Duda Reis consegue medida protetiva contra o negro do Borel. Cantor não poderá entrar em contato nem se aproximar da atriz. Duda Reis teve as medidas protetivas de urgência contra o ex-noivo negro do Borel aprovadas. A juíza Daniele Galeano Pereira da Silva sentenciou que cantor não puderá se aproximar da atriz nem da família dela e também ter nenhum tipo de contato. Foram as advogadas criminalistas, a ex-BB, Gisele Bicalho e Isabela Borges, que representam a atriz que requisitaram à justiça na última quinta-feira de 14 o direito com base na lei Maria da Pen. Duda esteve na primeira delegacia de defesa da mulher em São Paulo, a primeira DDM, para registrar um boletim de ocorrência contra o negro do Borel. No depoimento polêmico, a atriz acusou o ex-noivo de estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúrias, agressões, lesão corporal, transmissão de HPV, que é a infecção sexualmente do imicílio, e ameaça de morte para os pais Simão de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luiz Barreiros e irmã Amanda Reis Barreiros e a própria atriz. Maria Cardi diz que sabia dos abusos e sofreram por Duda Reis. Em conversa com seus seguidores no Instagram, ex-BB também explicou o motivo de ter saído de casa, sendo que está com o Covid-19. Maria Cardi que está com o Covid-19 aproveitou a madrugada de quarta-feira de 14 para falar sobre alguns assuntos com seus seguidores no Instagram. Na praia, a ex-BB primeiro explicou o motivo de ter mudado de residência, principalmente enquanto está doente. Após isso, ela falou sobre a polêmica envolvendo o negro do Boial que foi acusada de uma série de abusos pela ex-noiva Duda Reis. Gente, eu quero falar sobre duas coisas muito sérias. muito, muito importância e que não cabe interpretação. Por isso, eu quero deixar bem claro. Vou começar pela mais leve e depois pela, na minha opinião, mais séria. Iniciou, Maíra. A mais leve é sobre eu estar na Ilha Bela. Óbvio que eu estou dentro de casa, que eu não saí. Primeiro, que eu não posso levantar ainda da cama. Não posso ficar saltitante. E ainda, que eu pudesse, que eu estivesse liberado para transitar em três pessoas, eu não faria. Obviamente, que eu não vou sair de casa, porque eu não posso. Não posso nem por mim, nem pelas outras pessoas. Continua. A explicação veio após a ex-BREV publicar uma foto de biquíni com o mar ao fundo. A partir disso, seguidores entenderam que mesmo com o Covid-19, ela estaria indo à praia. O que foi negado. Eu não estou saindo. Vim para a casa aqui de Ilhabela, onde ficarei até o final da minha recuperação. Mas ainda que eu pudesse sair, eu não sairia, porque eu não saio na rua. Eu não saio de casa para nada. Então aqui não seria diferente. A única diferença é que em vez de estar na casa de São Paulo sem ninguém, eu estou aqui na casa de Ilhabela também sem ninguém. Se tem uma pessoa que eu tenho bastante, é noção do outro. E eu jamais faria isso com ninguém. Nem comigo mesmo, porque eu estou em recuperação. Afirmo ela. Nego do Borel já foi um dos clientes de Maíra em um serviço de Maíra em um serviço. Cobrada a comentar o caso, ela pediu desculpas pela demora e disse que sabia os abusos do que os produtos a mesas. Agora uma coisa muito importante que eu queria deixar claro. Para que não haja dúvidas em hipótese nenhuma, é óbvio que eu sou uma mulher que condena com todos os pinos dos ris, qualquer tipo de abusador. Seja ele qual for, quem for e como for nunca vai ser diferente. Diz. Eu já venho aqui, já venho chorar, brigar pela pétala por outras mulheres. E não seria diferente com a vida. E eu já vi gente perguntando por que eu não estou me quantificando sobre ação diretamente. O assunto dela é muito mais complexo. O relacionamento abusivo dela e o buraco é muito mais embaixo. E óbvio que eu estou do lado dela. Não necessariamente estou falando sobre isso aqui, mas estou do lado dela desde o ano passado quando a gente se falou pela primeira vez com a Maíra. A SBB ainda revelou que tem conhecimento de vários relacionamentos abusivos no universo das famosas. Eu sei de vários outros relacionamentos abusivos. Saber da pétala antes mesmo dela contar, da Duda antes mesmo dela contar e de várias outras mulheres da mídia que também me procuraram me contar e nem por isso eu posso falar. Não é do meu direito de falar. A Duda diferente da pétala, ela tem voz e ainda bem, porque temos que ter mesmo e esse é o motivo que eu não vim aqui falar escraxadamente sobre a Duda porque o holofote não pode sair em mim. Agora tem que estar nela e ela tem voz e está sendo ouvida. E está sendo ouvida. Conclui. A seguir, as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do J.A. O Jornal André amanhã em volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você que curte ser bem informado aqui no Canal André Moia. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moia. Simples assim. Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala, tem Tem móvel de madeira, tem Materia de construção, tem Decorar sua sala, também Tem preto como ninguém Só vem Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Se quiser jogar Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado você não mistura Bebida e direção Do outro você deixa O trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Do... Amém E aquela história Que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar Um agora até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais de indenização Em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio cesta básica Por seis meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar E muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Se parar pra pensar Com saúde De quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado Tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uh, uh, uh Pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uh, uh, uh Pode contar com a sim Soluções pra você E sua empresa E sua empresa Vem ao lado pra sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem Com isso, estamos de volta Este é o seu jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Até o fim Mensagem Eu não autorizo Faz com que o WhatsApp Não use suas fotos Em nova regra Se você publicar Uma mensagem Com um título Eu não autorizo O WhatsApp Não vai poder utilizar Suas fotos Em nova regra Que começa amanhã O anúncio por parte Do WhatsApp Que vai mudar os termos De uso A partir de fevereiro Em 2020 Ação que o encontro Foi adiada para maio Fez com que Quer dizer No mesmo meu aniversário Diga-se de passagem Fez com que Diversos voados Começassem a se espalhar Na internet O último deles Dá uma dica Aos usuários Do aplicativo de mensagens De acordo com um texto Que está viralizando No próprio WhatsApp O internauta Que não quiser Diversos submeter As novas regras Que começariam Amanhã Teriam que compartilhar Um texto Que começa com Eu não autorizo E que seria uma declaração De WhatsApp Facebook Ou Instagram Não teria o direito E usar suas fotos Confia a mensagem Que circula online Eu não autorizo Eu não autorizo Eu não autorizo Eu não autorizo Lembre-se Amanhã Começa A nova regra Do WhatsApp Que permite Que você use Suas fotos Lembre-se Que o prazo É hoje Pode ser usado Em ações judiciais Contra você Tudo que você postou Pode ser postado A partir de hoje Até mesmo Mensagens excluídas Não custa nada Mais Do que um simples Copiar Colar Melhor estar seguro Do que ser violado Não dou permissão WhatsApp Ou qualquer outra Organização Associada ao WhatsApp Como Facebook E Instagram Para usar Minhas imagens Informações Mensagens Fotos Mensagens excluídas Arquivos Etc Isso é real Eu compartilho Eu não autorizo Compartilhe Em desgrupos E um sinal Aparecerá Em seu WhatsApp Assim Isso significa Que seu telefone Está protegido Contra a nova regra Agora Será que a mensagem Eu não autorizo Faz com que o WhatsApp Não use suas fotos Em nova regra O texto se espalhou Em muitos grupos E listas no WhatsApp É uma pena Que ela não tenha Efeito prático Nenhum Não adianta Ser compartilhando Mensagem em questão Porque o WhatsApp Não vai usar Ou deixar de usar Só se faço por isso Na verdade A mensagem em questão Nada mais é Do que um texto falso Adaptado para o aplicativo Em questão No box.org Já desmentimos O mesmo texto Sendo creditado Ao Facebook Nada menos Do que sete vezes E uma vez Relacionada Ao isso Desmentimos também O site Quas.org Desmentiu também Em todos os casos Explicamos Que uma publicação Como essa Tem efeito jurídico Nulo O que vale Em relação A aplicativos Do WhatsApp É o que você Lê nos termos de uso Logo Publicar Eu não Apoio Não Mas isso Tem nada Além de falsa A informação Não tem lá Muito net Se no Facebook E no Instagram Já é estranho Pensar que os administradores Vão checar Em cada timeline Se a mensagem Está postada No WhatsApp A informação É mais Inverso Sim Nem que o aplicativo Quisesse Poderia saber Se você Está postando A tal mensagem Isso porque As mensagens Do WhatsApp São protegidas Por criptografia De ponta a ponta Criptografia Não bastasse isso A informação De que o WhatsApp Mudaria as regras Amanhã É falsa Como falamos Lá no início do texto A previsão Para os novos termos De uso E para a prática Seria 8 Porém As mudanças Foram adiadas Para a maioria Para terminar É importante citar Como foi falado E eu desmentido Que não é verdade Que o WhatsApp Vai utilizar Suas mensagens E compartilhar Com outros aplicativos Os termos de uso Tratam de outra coisa Desmentimos em vídeo Resumindo Além de não ser verdade Que postando uma mensagem Eu não aprecio Você vai se livrar Os termos de uso Os não Os termos da WhatsApp Com a de Asclamar Não preveem o uso E compartilhamento De mensagens A cada viagem Que só vendo Eita viagem Na maionese Vai Falta oxigênio Em Manaus Porque o governador Não quer comprar Da oposição E tem dívida Com fornecedor A falta de oxigênio Em Manaus Se deve a decisão Do governador Wilson Lima De não comprar De empresa ligada A aí O secretário Do meio ambiente Carbox E não pagar White Martins O fim dos estoques De oxigênio Item básico Para o tratamento Da Covid-19 Em Manaus Na Amazonas Fez com que o Brasil Presenciasse Sem achocantes E claro Muita agência Revoltasse Com as publicações Do final do ano passado De quem comemorava A revocação Do lockdown no estado Com a pressão Em cima do presidente Forçam a ele Fazer escolher um alvo Governador do estado Um dos arquivos Que mais está se espalhando Na SAT É um áudio Que acusa Wilson Lima De não comprar Oxigênio Da empresa Carbox Que de acordo Com o relato Tem oxigênio Sobrando Porque ela pertence A Marcelo Dutra E o secretário De meio ambiente Aliado de um autor O áudio Cheio de agitivos E ameaças Aponta ainda Que Wilson Lima Mandou a polícia Ficar na porta Da Carbox Para aqueles Não vendam oxigênio E que a White Martins Empresa que fornece produto E resolveu parar De fornecer Por causa de uma dívida Confira a mensagem Que circula junto Com o áudio E a transcrição dele Vamos começar Pela mensagem A mensagem Vejam Vejam A maldade Governador de Manaus As pessoas Estão morrendo Porque ele não se importa Com as vidas E sim com ele mesmo E quem for contra Passa por cima Oxigênio Remédios Tem Mas tudo Vem da oposição Ele preferia deixar Que as pessoas morram Hashtag Fechado com Bolsonaro Até 2026 Áudio Eu vou tentar explicar Aqui rapidamente Exatamente o que está acontecendo O governo do estado Do Amazonas Deve ao White Martins 52 milhões de reais A White Martins Por sua vez Com essa demanda De oxigênio Falou para o governo do estado Que iria liberar Uma parte do oxigênio E que o governo Teria que pagar A propaganda Que o próprio governador Disse Dinheiro em caixa tem Então por que não paga Então pague E eu lhe pego Nisso As outras empresas Inclusive a Carbox Do Marcelo Dutra Estão entupidas De oxigênio Que verdadeiramente O oferecem Para hospitais privados Clínquas Etc E tudo Sendo que Marcelo Dutra É Amazonino Mendes Ele foi secretário Do Meio Ambiente Residência do IPAAM E secretário de Estado Do Meio Ambiente Também Nisso o governador Não quer comprar Do Marcelo Dutra Porque ele é oposição Ao governo dele Então o que o governador Fez com que a polícia Fosse para a frente Das fábricas Que não são do governo Que não apoiam ele Para que eles não vendam O oxigênio Qual é o objetivo? Denigrei a imagem Dessas empresas Que é mentira Tanto que o Marcelo Fez uma publicação No Instagram dele A goinha mesmo Dizendo que a carbóxia Está entupida de oxigênio E abastece uma nozinha inteira Veja a maldade do governador Esse homem Ele está Ele é um genocida Ele está matando todo mundo Quem não estiver do lado dele É inimigo dele Ou tu é meu amigo Ou tu é meu inimigo Como a White Martins Ele deve Mas teve que pagar Para ter oxigênio As outras fazem oposição A ele Libera a venda Vocês imaginam isso? Vermelhamente Eu não consigo entender Por que a população Não se puniu Para matar esse cara É impressionante O que esse cara Está fazendo Ele está mandando Meus cacilindros Fora E agora Está buscando oxigênio Fora É impressionante A maldade Que está sendo este homem É incrível Falta oxigênio Em Manaus Novas Onas Porque o governador Não quer comprar oposição A mensagem Se espalhou Muito na internet E como falamos Em texto Está sendo utilizada Para mais uma vez Eximiu o presidente Jair Bolsonaro De qualquer culpa Por causa da panda Emia Porém O conteúdo contínuo Na mensagem Não procede Antes de tudo Vai uma dica para vocês Não acreditem Em áudios bombásticos Lá de sábio De todo tipo de conteúdo Que se for na internet Ele é mais propenso A ser uma fake news Se você ouviu Um áudio bombástico Cheque a informação Antes de qualquer coisa Principalmente Se assim Como o de hoje Ele tiver caras Críticas de fake news Como sei lá Mestre E não citar Fontes confiáveis Dito isso Vamos à análise Do conteúdo Ao buscar Por mais detalhes Sobre a denúncia Que na mensagem Chega a citar Governador de Manaus Não achamos Qualquer confirmação Em fontes confiáveis Ao contrário Achamos diversos Dimentivos Sobre a situação Para tanto Vamos admitir Em tópicos Na verdade Não é Governador de Manaus É governador do Amazonas Diga-se de passagem Fique White Martins Não quer entregar Oxigênio Por causa de dívida A informação Não procede Assim que a história Começou a circular Na internet A própria White Martins Divulgou uma nota Que foi replicada Por veículos de comunicação Locais Na nota Ela apontava Que a empresa Tem dedicado Todos os esforços Para fornecer A maior quantidade Possível de oxigênio Alcançando um patamar Muito superior As obrigações Contratuais Da White Martins Junto ao estado Do Amazonas Ainda na nota A seguinte declaração As informações Que tem circulado Nas redes sociais De que o fornecimento Saia a ser interrompido Em função de débito Do governo do estado Não corresponde A realidade dos fatos Além disso O próprio governo Do Amazonas Apontou Já não ter dida Nenhuma com a empresa Havia um débito De acordo com o governo De 1,2 milhões De 1,2 milhões de reais E não 52 milhões de reais Com a empresa Mas que já estava sendo quitada Fake 2 Governador Não quer comprar Da Carbox Porque ela é O opositor Ou esse detalhe Do meio ambiente Mais uma informação falsa Também transmitida Baseado no áudio Ela criou Conversou com o Wilson Lima Que o áudio É fake O governador Do Amazonas Me telefonou Explicando que o problema É um só Acabou o oxigênio Não há análise Com capacidade suficiente Para transportar Todo o oxigênio necessário Foi muito detalhista Refutar o conteúdo Do tal áudio Que é fake Já pedi desculpas Diretamente ao governador Por ter acreditado No material que recebi Estrair esse tal áudio Que recebi É fake Peço aos veículos Que eventualmente Tenham replicado Minha mensagem anterior Que por favor Publiquem também Esta retratação Resumindo A história que aponta Que o governador Do Amazonas Não quis comprar O oxigênio Da empresa da Carbox Porque o dono Era um opositor E que a White Martins Engolfou o resumo De oxigênio Por causa de dívida É falsa Trata-se de mais um boato Que visa culpabilizar Alguém Para inocentar O presidente Jair Bolsonaro Antivacinas E bolsonaristas Inundam o resto Com denúncias falsas De vacinação Encenada Na semana em fakes Guaz contou Arganadas Enxurradas De falsas denúncias De encenações De aplicações Da vacina Contra a Covid-19 Por parte De grupos antivacinas E no Brasil Simpatizantes De Bolsonaro O início A vacinação Em outros países E a iminência Do início Da campanha No Brasil Fez com que O tema vacinas Dominasse a pauta Da fake news Nos primeiros dias De 2021 Dentro As vacinas E nos fazem mal E nos fazem mal E se arrem E vai matar Por isso Que de acordo Com a teoria Os poderosos Não tem mal Grupos antivacinas Os últimos dias E o recrutinamento E o recrutinamento Do compartilhamento Do vídeo Falso Que ele estava Primeira-ministra Da Austrália No dia 20 de dezembro Um vídeo Que apontava Que as vacinas Estavam sendo forjadas Com a luz Retrata Uma informação Obviamente falsa Em Unido Inventa-Bretanha Se espalhou Na internet No dia 22 de dezembro Checamos a uma mensagem Que apontava Que o prefeito De Londres Que ainda não se munizou Contra por Rio de Janeiro Teria fingido Tomar a vacina Na realidade A vacina Era contra a gripe E a simulação Ocorreu Porque ele já havia Se comunizado Em 2021 A tese Da sininha fake Se intensificou No dia 2 de janeiro Uma foto De um militar israelense Simulando tomar a vacina Se espalhou Junto com a denúncia De que tudo é um teatro Só havia um detalhe O próprio homem Já havia se vacinado E publicado o vídeo real Em 2021 O fingimento Teve motivo Na hora da aplicação Da vacina real Ele havia esquecido De falar o nome Do hospital Responsável Pela vacinação Dias depois O mesmo vídeo Circulou com crédito Errado Que o israelense Da fake news Veu o presidente De um país Do leste europeu Vai No dia 3 de novembro O boato aterrissou Nos Estados Unidos Desta vez A denúncia De vacinação falsa É a contra Vice-presidenta Eleita Kamala Harris Mais uma vez Se trata bem De um mecanismo De segurança Na vacina No mesmo dia Uma denúncia Vindo a da Argentina E devidamente compartilhada No Brasil Aponta Ionicamente Que um homem Havia se vacinado Duas vezes Na Argentina Mais uma vez Um erro Um lado ocorreu a vacinação De verdade Do outro Incluído a vacinação De verdade Porque a sala Estava lotada De pessoas No dia 8 de janeiro O fake Chegou a ex-presidenta E atual vice Em esquina Uma foto antiga de 2013 É acusada de não respeitar medidas de segurança contra a covid-19 Com multa de máscara E simular a vacinação Mais uma vez É a falsa apelação No dia 10 de janeiro Tivemos a cereja do povo Um vídeo chamado Vacuna Show Compilou diversos dos boás Já desmentidos E se somou a outras teorias Da conspiração Sobre a vacina Mais uma vez Se tratava de um monte de falácias Em todos os 10 exemplos apresentados A informação Reforçou um grupo de oportunistas Nas redes sociais brasileiras E serviu como reforço De posicionamento cético Do presidente Que não se repete por exemplo Com drogas Sem comprovação científica De cura da covid-19 Que estão sendo receitados Off-labor Em relação às vacinas Em alguns dias A vacina contra a covid-19 Começa a ser aplicada no Brasil É possível que qualquer imagem Que dê brecha A interpretação E seja utilizada Como provas De que tudo é teatro Como sempre É bom estar vacinado Inclusive contra a desinformação Deixamos um alerta Se você ver Qualquer tipo de anúncias De vacina são forjadas no Brasil Verifique antes de compartilhar Trends da semana As palavras mais buscadas Em boas Conto a ordem Nos últimos sete dias Foram em ordem decrescente Argentina Argentina está fazendo isso Referente a essa fake news Vacina Missa da maconha Ivermectina Coronavac Domínio público Referente a essa fake news Dória Lula Sexo após vacina Referente a essa fake news Os desmentidos mais buscados Conto a ordem Nos últimos sete dias Foram em ordem decrescente Da história que apontava Que Neymar Havia sido flagrado Com outro homem No Réveillon Da que João Dória Havia fechado Seasa Da que um soro Foi confirmado Com uma cura Da Covid-19 A denúncia falsa Sobre o vídeo A gente não está fazendo isso E a falsa denúncia De que policiais Haviam invadido o congresso No Twitter O desmentido Com maior engajamento Na semana Foi o que desmentia A notícia falsa De que a Coronavac Havia sido descartada Na China No Facebook O texto que demitia Informação De que a Ivermectina Minimunizava mais Do que a vacina Foi o mais compartilhado Da semana No Instagram O cantor do mais curtido Foi o desmentido De um vídeo Que apontava Que não deveríamos Ter as crianças As vacinas No YouTube O conteúdo Mais visto Da semana Foi o que desmentia Que o homem Que teve Depois de um Garroço De 2019 Havia morrido Já no TikTok Novo canal Do Guaz.org O conteúdo Mais visto Da semana Foi o vídeo Que falava Sobre a desativação Do site Do Minimunizava Por fim O conteúdo Mais visto Da semana Foi também O da vacina Da Coronavac Descartada Na China Edgar Masu Que é editor Do site Guaz.org De sites Que já admitiu Quase 6 mil Notícias falsas Uma das novidades Do Boato.org Para 2021 É a sessão A semana em fakes Periodicamente Faremos análises Sobre os assuntos Mais recorrentes Em termos De desinformação Na internet Este conteúdo Ficará aberto Para a republicação Em outros veículos De mídia Caso tenha interesse Entre em contato Com o Boato.org Para saber as condições Para ver todos os textos Todos os textos Na sessão Clique Fica aqui Quer dizer Na coluna A semana em fakes Você vai Regressionar Para o A semana em fakes Do Boato.org Homem é amarrado A árvore Como filme plástico Após não pagar Por Um jovem Foi amarrado Com filme plástico A uma árvore Em Hanoi Vietnã Após segundo Postagens Que recentemente Realizaram Nas redes sociais Do país asiático Não pagar Por uma tatuagem Feita em um estúdio Identificado Como em QT Na capital Vietnã O homem Teve praticamente Todo o corpo Coberto Por filme plástico Ainda no estúdio Depois Me foi levado Para a rua Chegando a ficar Deitado Em uma rua Depois Acabou preso A árvore Colado ao corpo Havia um papel Com a instrução Eu odeio pagar Por tatuagens Contou o site Oddity Central Não se sabe Exatamente O dia Em que o episódio Correu Inicialmente Internautas Acharam Que se tratasse De uma pegadinha Uma brincadeira Entre amigos Até que o dono Do estúdio Explicou Nas redes sociais Este jovem Rapaz Tinha agendado Uma tatuagem No braço Mas disse Que ainda Lhe faltava Um pouco De dinheiro Depois disso Esse cara Decidiu Não voltar Mais na loja E continuou Me evitando Então Nós decidimos Puxar sua roupa Embrulhá-lo Em um filme plástico E amarrá-lo A uma árvore Como punição De acordo De acordo Com a postagem Após a lição O cliente Foi soube Liberado Não se sabe Se a polícia Está investigando Caso E a última Do jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Casal de idosos O velho folgado Fala para sua esposa Faz um chimarrão De erva Velha doce A velha então Responde Não tem mais água Velho quente O velho fala Vai cortar Umas linhas Então Velha boa A velha responde Não tem mais lenha Velho podre E com essa Eu vou embora Muito obrigado Que eu acompanhei Com a audiência O jornal André Mourinho Edição De segunda-feira Dezoito de janeiro De dois mil e vinte e um Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De amanhã Terça-feira Dezenove de janeiro De dois mil e vinte Se Deus quiser E os anjos Que eu permiti Tchau pessoal A gente se botou aqui Melhor Seis abençoados E abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é A boa paz Nós não somos Os criadores De dois anos antes Com certeza Somos os criadores Do grande criador Fui Do grande criador Transcrição e Legendas Pedro Negri